Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas faz seu humor Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Mota o seu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencedor É vencedor nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas faz seu humor Deus das asas faz seu humor Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Essa fé que te torna invadível Mota o seu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Deus das asas faz seu humor Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Essa fé que te torna invadível Mota o seu valor Mota o seu valor Mena, meus parabéns, moleque Tudo de bom pra você Deus te abençoe sempre Ilumine o seu caminho Você tá longe agora, mas tá aqui no coração, hein? Valeu, abraço! Um abraço aí Feliz aniversário Muita saúde, muita paz Que Deus continue te abençoe Muita felicidade Que Deus te domine muito hoje e sempre Tô aqui te acompanhando Você aí no Catano Vence Desejo toda sorte do mundo Continua sendo essa pessoa maravilhosa Que você conseguiu tudo na sua vida Um beijão, espero que tenha gostado da homenagem Boa sorte, moço, volta logo! Música 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 Música